Em Caxias do Sul, Hugo arranca, dá um chutaço de fora da área e faz Juventude 1, São Paulo 0. No segundo tempo, pênalti de Maurício em Júlio Batista. Luiz Fabiano cobra e empata para o São Paulo. Júlio Batista pega o rebote de fora da área e vira o placar. São Paulo 2 a 1. Ederson cruza da esquerda, Gelfer de cabeça empata. É o placar final, Juventude 2, São Paulo 2.